Isso aqui é um mazão bonito, hein? Estou aqui do lado das esculturas. Tem um rapaz ali fumando droga no que chega perto. É um ponto turístico, também é um ponto que você pode ver que aqui roubaram as estátuas de bronze. Tem umas estátuas aqui que roubaram todas de bronze. É um local muito bom. Só de ver esse mar aqui, não dá vontade de ir embora mais. Ficar aqui só nesse mar, sentindo essa brisa. Pense num local ótimo. Muito bom. É isso aí. Caminhando por aqui, pelo calçadão, as pedra, quebra-mar. Tudo quebra-mar. Vou ali na frente para ver ali o que tem na frente. Mas é isso aí. Tem uns rapazinhos ali, eu não vou copiar. Vou guardar o celular. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.